Novinha Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descem até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia eu escuto roupa nova Eu escuto de jacã, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo, eu tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadão, ver a galera dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as boasminhas vão subindo e descendo até o chão Novinha lá no chão, novinha lá no chão Novinha lá no chão, novinha lá no chão, 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 chão Novinha lá no chão, novinha lá no chão, novinha lá no chão, 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 chão Se eu quero coesia eu escuto roupa nova Escuto o pijavan, os caras que eu sou fã Mas eu tô no vapor solteiro na balada Novinha aí pra nadar Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safada, vê a galera dançar Novinha lá no chão, novinha lá no chão, novinha lá no chão, novinha lá no chão, 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 chão Novinha lá no chão, novinha lá no chão, novinha lá no chão, novinha lá no chão, 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 chão